Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar de um tema muito importante, da luta das mulheres por um lugar igualitário na sociedade, por mais liderança, por mais equiparação salarial. E para esse bate-papo a gente convidou a diretora de marketing na Aduterra, a Adna Fischmann, que está aqui conosco. Adna, seja bem-vinda aqui ao canal Empreender. Muito obrigada, como vai? Como vão todos? Tudo ótimo, melhor agora para te receber para esse bate-papo tão importante, para esse tema que é tão crucial para vocês mulheres. Adna, as mulheres vêm lutando há anos, a gente sabe disso, por igualdade social, salarial, por mais espaço no mercado de trabalho. Mas a gente sabe também dos avanços, das conquistas de vocês. Infelizmente ainda existem muitos desafios a serem enfrentados, não é isso? É, é verdade, é verdade. Eu acho que já mudamos bastante, eu acho que o cenário hoje é bem mais favorável, mas ainda existe porque a mulher, além do trabalho, ela tem uma jornada na casa. Então, as mulheres, principalmente as que são casadas e têm filhos, aí se sacrificam mais porque tem uma jornada tripla. Ela tem a casa, ela tem as crianças e ela tem o trabalho. E eu acho que isso é um desafio grande, mas nós mulheres temos uma capacidade múltipla e aí eu acho que é uma habilidade que a natureza nos deu porque a gente consegue conciliar múltiplas tarefas de uma maneira bastante eficiente, sabe? Então, eu acho que hoje cabe às mulheres dar foco à sua importância. Ela deve pensar o que é mais importante na sua vida, no seu momento e dedicar para aquilo da melhor forma, né? Então, assim, se você está trabalhando e se você tem o lá, o importante é o equilíbrio. Conversar com o seu companheiro, né? Dividir as tarefas em casa é muito importante, né? Quem faz a parte administrativa, quem faz a parte mais da conciliação doméstica, das atividades, do almoço, das refeições, enfim, eu acho que isso hoje é uma atividade que dá para dividir com o seu parceiro, seu companheiro, né? E se você é sozinha, obviamente é mais fácil, mas para quem tem uma família para cuidar, eu acho que a gente pode ir delegando também essas atividades. Hoje em dia, o papel masculino é mais presente no lar também, então, de uma forma que ainda é um desafio porque acaba sobrecarregando mais no papel da mulher, mas eu acho que um convívio bem conversado tem bons resultados. Agora, essa luta, ela tem aí um importante aliado, o empreendedorismo feminino, né? Sim, e isso, eu fico muito feliz, né? Eu estive em Brasília no sábado passado e discutindo sobre esse tema, nós vemos muitos eventos com empreendedorismo feminino, isso é bacana porque alerta a comunidade, como um todo, não só as mulheres, mas como os homens, como o mercado de trabalho, o papel da mulher, isso vem sendo cada vez mais exposto, inclusive pela mídia, inclusive como vocês estão fazendo. E eu fico muito feliz porque é uma oportunidade de debater, é uma oportunidade de colocar para as pessoas a realidade, né? E muita gente, às vezes, não se dá conta dessa dificuldade toda, né? Os homens, às vezes, parece fácil porque lá está a mulher trabalhando, tal, e não consegue ver o que tem por trás, né? Do back office dela, né? Todo o trabalho, da atividade que ela faz para estar lá, íntegra durante todo o trabalho, às vezes, além do expediente, conforme, às vezes, é requerido o próprio trabalho, né? Mas esse empreendedorismo feminino, ele valoriza e alerta o trabalho da mão de obra feminina, que ela é tão importante quanto o masculino, né? E a mulher hoje, bem estudada, ela é formada, tem pós, faz doutorado, tem papéis importantíssimos em diversas, em diversas atividades, né? Seja administrativa, seja na área da saúde, médicos, enfermeiros, enfim, eu acho que a mulher vem tomando esse papel de uma forma consciente e também porque o mundo mudou, né? Hoje em dia, um lar com dois filhos para educar é muito mais difícil com um salário só de uma pessoa. Então, o salário da mulher hoje faz parte integrante das finanças familiares. Ou seja, o empreendedorismo feminino, ele nunca esteve tão em alta, tão em evidência. E é nesse cenário, né, Adina, que a participação de vocês, mulheres, nos negócios, aumenta, né, consideravelmente a cada ano, né? É, e é verdade. E assim, olha, é bacana falar, por exemplo, eu trabalho na Adoterra e eu trabalho do lado corporativo, mas a Adoterra cria possibilidades para as pessoas que eu acho muito interessante porque existe flexibilização de horário. Então, pessoas, mulheres principalmente, que tem que cuidar da casa e das crianças e tem horário de educação das crianças, às vezes fica muito complicado trabalhar num horário rígido, por exemplo, das 8 às 17, das 9 às 18, né? E a Adoterra, ela tem um modelo de negócios que favorece uma situação como essa. Por quê? Porque, em primeiro lugar, deixa eu me explicar sobre a Adoterra. Nós somos líderes globalmente no mundo de aromaterapia. Nosso principal produto são os óleos essenciais. É um pouco novo no mercado brasileiro, mas a gente já vem trabalhando, esse mercado vem, esse mercado de bem-estar, esse mercado de óleos essenciais que trazem soluções naturais para um bem-estar da saúde, da família, né? De todos os membros, ela vem crescendo, é o mercado que vem crescendo. E nós optamos não colocar os nossos produtos num varejo, numa gôndola, porque é muito mais difícil da pessoa ter acesso e saber para que funcionam esses óleos essenciais. Então, o nosso modelo é um modelo de marketing direto. E ele é um modelo muito simples, mas muito inteligente. Eu considero muito prático. Por quê? Porque as pessoas, ao utilizarem os óleos essenciais, elas sentem os seus benefícios. A gente usa principalmente para prevenção. Então, assim, quem usa óleos essenciais, vão substituindo alguns itens, como muita química dentro de casa, faz um processo de detox no seu organismo, você cuidando da sua saúde com os óleos essenciais, no sentido de prevenção, no sentido de bem-estar, no sentido de manutenção. Inclusive, por exemplo, um ato muito simples, como o estresse do dia a dia. Nós corremos muito. Todo mundo corre, acorda, tem os seus horários. Quando chega a noite, já está estafado. E isso vai sobrecarregando a nossa mente. Então, isso a gente chama de estresse diário. Por exemplo, temos uma lavanda em óleos essenciais, ele ajuda a combater esse estresse do dia a dia. Mantendo a calma, fazendo com que você durma bem. Dormir bem é fundamental para que as suas células se reconstituam durante a noite, durante o repouso, e que você tenha um dia melhor, que você acorde bem. Então, veja bem, como é que nós fizemos? Quando as pessoas que usam os óleos essenciais e compartilham essas experiências, muita gente acaba querendo também, como eu faço para ter esse óleo? Como eu faço para adquirir esses óleos? Então, as nossas consultoras de bem-estar, elas não funcionam como vendedoras. Elas se cadastram com a empresa. Então, nós temos dois tipos, um cadastro como cliente preferencial, para quem quer só consumir, e nós temos o papel da consultora de bem-estar. Esse papel é muito importante, tem horários flexíveis, você atua como pode e quando pode. E qual o seu papel? O seu papel é falar dos produtos, das suas propriedades, e para quem tiver acesso, ela simplesmente permite e ensina como ela pode se cadastrar com a empresa e comprar diretamente da empresa. Então, ela não vende, ela não tem estoque de produto, ela não tem que se preocupar com o lado burocrático, com o agamento de impostos, nada disso. Então, a empresa dá a estrutura de todo o treinamento dos produtos, da estrutura sobre o negócio, como funciona esse nosso marketing direto, para que quando ela tem a oportunidade, ela possa demonstrar os nossos produtos e possa cadastrar os clientes preferenciais que ficam ligadas a elas. e por essas atividades, ela tem bonificação. Então, quando a cliente compra, parte dessa compra vai como bonificação para esta pessoa. Então, ela substitui o papel tradicional de uma propaganda, por exemplo. Por quê? Porque é exatamente o que ela faz, é isso. Ela leva o produto, ela fala dos seus conhecimentos, ela ensina a usar e a cliente compra diretamente da gente. Então, é uma atividade que ela pode fazer simples como consultora e conforme ela vai crescendo e ela vai tendo muitas pessoas com ela, seja como cliente preferencial ou seja com pessoas como ela que resolveram empreender, então ela acaba fazendo uma rede de pessoas, onde ela é bonificada por esse trabalho. E esse trabalho ela pode fazer de forma flexível, ela não tem que demonstrar horário para nós, ela não é nossa funcionária, mas ela é uma parceira nossa na divulgação e nesse trabalho de contingenciar e levar esses benefícios para o mercado. Então, ele é muito interessante nesse mundo de hoje, porque uma pessoa que não tem um trabalho, uma mulher que cuida da sua família e que cuida da sua casa ou outras pessoas que têm um trabalho part-time podem exercer essas atividades, então ele é muito flexível e ela vem muito de encontro com esse empreendedorismo feminino, que é um passo adiante de uma pessoa que gostaria de empreender e ter um resultado financeiro. Ajna, sobre esse formato de atividades, de oportunidades, a gente segue falando um pouquinho mais daqui a pouquinho no próximo bloco. Ok. E para você de casa, não ceda aí, a gente volta daqui a pouquinho. E a gente está de volta com essa entrevista aqui no canal Empreender falando sobre a luta das mulheres por um lugar igualitário na sociedade, por mais liderança e equiparação salarial. E a gente segue conversando com a Ajna Fischmann, diretora de marketing na Doterra. Ajna, falávamos no bloco anterior justamente sobre oportunidades para essas mulheres que acabam vendo no empreendedorismo feminino uma oportunidade profissional. E aí eu te pergunto, quais os desafios para essas mulheres que buscam no empreendedorismo feminino um caminho para o sucesso, para o profissional? Olha, Bruno, eu diria que, como em qualquer atividade, ela tem que ter um foco e dedicação. No caso da Doterra, se ela não tiver um foco de onde ela quer chegar, quanto ela gostaria de ganhar e como ela vai utilizar o tempo dela para empreender, para trabalhar no sentido de promover melhor a carreira dela, o trabalho dela, quanto eu quero ganhar e ter esse foco e ir de encontro ao trabalho, ela não vai ter sucesso. Então, como em todo o trabalho, quando você entra no mundo corporativo, você tem escolaridade exigida, você tem horário exigido, você tem cumprimento, você tem que ter conhecimento para executar aquelas tarefas. E, obviamente, tem todo um planejamento. Então, para quem não gosta desse mundo corporativo, a gente tem esse outro modelo, que também não deixa de ser um desafio. Por quê? Porque você tem que se organizar. E o meu recado aqui para as mulheres seria que quando você entra no mundo de trabalho, no mundo trabalhista, qualquer que seja, corporativo ou não, se você resolve ter um negócio próprio, quando você resolve ter uma atividade própria, você tem que ter muito bem objetivado qual é o caminho que você vai seguir. E você tem que ter metas bem claras para você. Porque, senão, você sai atirando. E quem atira não sabe quantos resultados e qual a colheita. E quando você planeja, você sabe a sua colheita. Então, é muito importante você ter em mente qual é a sua possibilidade. Todo mundo quer ganhar mais, mas mais quanto? Com quanto eu vou começar? Onde eu quero chegar? Em quanto tempo eu quero chegar? Planejar é fundamental. No nosso caso, ainda mais. Por quê? Porque o nosso trabalho, ele é flexível. Você não tem chefe. Você não tem ninguém falando como deve fazer as coisas. Então, vale muito da sua dedicação e da sua vontade. Nós temos cursos de produtos e nós temos cursos dos negócios diversos. Desde e-books aos encontros onlines, a própria liderança, que pessoas que já chegaram num patamar muito alto dentro da empresa, fazendo esse trabalho, eles acabam dando os caminhos às pedras. Então, eles acabam dando muitos treinamentos também. E é fundamental, se você quer ter sucesso nessa carreira, nesse mundo trabalhista. Então, eu acho que é muito importante você ter esse foco. E a Doterra oferece essas possibilidades. Os cursos não são pagos, são todos gratuitos. O conhecimento que você deve ter dos olhos essenciais, desde os mais básicos aos mais avançados, eles são gratuitos. Nós não cobramos. Nós temos plataformas, nós temos e-books, nós temos treinamentos onlines. Então, assim, depende muito de onde você quer. A capacitação existe. Então, esse papel, ela é fundamental para quem gosta de empreender. E aqui na Doterra, a gente fala que as pessoas ou entram porque adoram os produtos, tiveram muitas experiências, a Lida de Brasília, que me convidou para estar no evento de empreendedorismo e da qual nós nos conhecemos, ela é uma pessoa que tem condição socioeconômica estável, bem, porém, ela teve uma experiência muito, muito rica com os olhos essenciais. E ela diz, eu não posso guardar isso só para mim, eu quero levar para as muitas pessoas esse benefício. Então, ela trabalha, ela trabalha prazerosamente e, claro, ela vai almejar ao longo dos meses e anos ter um retorno porque a gente não trabalha de graça. Outras pessoas vêm porque elas têm objetivo. Eu quero no primeiro ano estar assim, no segundo, no terceiro, a partir do quarto ano, eu quero estar numa liderança muito forte. então, elas trilham esse caminho já avisando como ela vai se comportar nesse mundo do marketing direto, como eu vou querer almejar e alvariar, angariar posições mais elevadas. Então, é uma outra forma de iniciar o trabalho. E aqui, a gente proporciona isso porque o marketing direto é flexível. E nós temos pilares muito consistentes na empresa. Nós temos pilares de produto onde asseguramos a pureza dos óleos essenciais porque não adianta nada você dedicar tanto se você não tem um produto de confiança. E, para isso, a gente assegura, a gente testa, nós somos incansáveis na busca, na pureza dos produtos que a gente oferece. Tem outro pilar que nós ajudamos na sustentabilidade. Olhamos a comunidade, a biodiversidade, desde o seu plantio à extração para que ela seja de uma maneira sustentável. Isso é muito importante, isso é um diferencial brutal no mercado de óleos essenciais porque a gente não banaliza essa compra. Nós valorizamos o agricultor, por exemplo, quando a gente fala de copaíba, o copaíbeiro ele é uma pessoa que entra na mata porque a árvore da copaíba ela é nativa, não se planta. Ele fica duas, três semanas dentro da mata acampando para colher esses óleos. Então, ele tem que ter uma forma de extração apropriada que preserve a árvore. Nós olhamos as condições, quando a gente foi lá negociar, os copaíbeiros são muitos, nós temos no Brasil 25 mil agricultores que trabalham já com a gente de uma forma apropriada, de uma forma com que a gente tenha uma extração levando em consideração toda a biodiversidade e a extração sustentável. E são muitas famílias, sabe? Esses 25 mil agricultores em si resultam em mais de 50 mil famílias, mais de 10 mil famílias só de copaíba. E quando a gente chega nessa comunidade, a gente pergunta o que vocês estão precisando e as necessidades são diversas dependendo de cada local. Às vezes é uma cesta básica, mas às vezes é saúde, às vezes é educação, eles não têm escola. No caso de Copaíba, gente, eles moram na vila, nas margens do rio, lá na Amazônia. Para chegar a ter um dentista, eles perdem um dia de barquinho para chegar numa outra vila onde eles podem encontrar um dentista. Então, é muito difícil, é muito sofrido. Quando a gente começou isso, eles falaram a gente precisa de tratamento dentário, a gente mandou dentistas e eles equipados e eles foram subindo o rio e trataram mais de 100 famílias, mais de 100 famílias, dá mais de 400 pessoas porque cada família tem mais de 4 pessoas. Então, gente, é muito importante olhar isso. E a do Terra olha com muito cuidado essa necessidade, por isso que tem esse pilar chamado co-impacto, que olha todo esse viés. E junto com eles, nós temos um outro pilar que é o pilar que a gente chama de Healing Hands, mãos que curam. E, na verdade, o que a gente pretende com isso? Ele é uma instituição lá nos Estados Unidos, às vezes, no Brasil, a gente ainda está formando em termos de organização institucional, mas o Healing Hands, ele cuida das pessoas, parte do que nós vendemos é separado para ajudar a comunidade nas suas necessidades, nas suas necessidades básicas. Então, ela sustenta a sociedade e a gente chama isso de tudo que emana do coração, porque a gente olha para essa comunidade de uma maneira mais amorosa, no sentido de que o que eles estão precisando, e, às vezes, o que eles estão precisando é água potável, gente. Coisas que é para nós. Tão natural, não é, Bruno? E quando a gente vai, por exemplo, a extração do vetiver, a gente faz lá no Haiti, porque lá no Haiti, a montanha favorece e a comunidade, a gente descobriu, o vetiver é raiz de uma planta, ele é um óleo essencial retirado da raiz. essa comunidade, eles vão para as montanhas retirar essa raiz, vai a família, a mãe, os filhos grandes, o marido, e as crianças menores ficavam em casa. Essas crianças caminhavam 10 quilômetros por dia para pegar um balde de água potável, de água, e, às vezes, não era potável, já vinha aquela água meio amarronzada para cozinhar, para beber, para tomar banho. E, imagina, imagina, é muito sofrido, eu até me emociono quando falo isso, porque a gente não imagina, a gente abre a torneira, a gente abre uma garrafa para tomar água potável, tão à vontade, e essa comunidade tão sofrida. E, quando a gente chegou lá, nós fizemos, criamos uma doutora por 10 quilômetros e colocamos água potável para essa comunidade. Bruno, quando a gente abriu a torneira, as crianças de 2, 3, 5 anos, elas pulavam de alegria e choravam por ter água na casa delas. Adina, infelizmente, o nosso tempo já estourou, já se esgotou aqui, eu vou ter que encerrar aqui esse nosso bate-papo, teríamos aí, se fosse possível, mais tempo, mas, infelizmente, o tempo já foi. Eu quero aqui imensamente agradecer essa sua participação conosco nesse bate-papo, falando sobre esse papel, né, da mulher no ambiente de trabalho e como o empreendedorismo feminino tem transformado e mudado a vida de milhares de mulheres em todo o país. Ajna Fischmann, eu quero aqui imensamente te agradecer mais uma vez por essa participação aqui conosco. Obrigada, obrigada, e eu quero só reforçar, né, finalizando que em termos de pessoas ativas, nós temos mais de 400 mil pessoas trabalhando hoje no sentido de ter uma atividade própria para fazer isso. Então, qualquer pessoa que tiver interesse em ter uma atividade extra ou como principal galgando esse caminho, nós estamos aqui de braços abertos para recebê-los. Muito obrigada, Bruno, obrigada por essa oportunidade e qualquer pessoa que tiver interesse entre em contato conosco na Doterra, estamos aqui para recebê-los. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no canal Empreender.